Vamos tocar, hein? Hum! É isso, tá? Quadril! E aí, Renorado! E aí, rapaz! Já vai? Vem que o pessoal trocar agora! Vai fazer uma paradazinha pra nós já? Mas vai não rolar, hein? Valeu, Renato! É isso, tempo! É isso aí! E aí em pouco bija dessas... Então, já vai? Fodeis forte! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 E aí, Zabombeiro? Estão pegando? Isso, coisa boa! Bate no triângulo do arco, bate no Zabombeiro da gente! Vou chegar uma vez! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O vidro está só puxando o fode! Puxa o fode, vidro! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!